Fala galera, aqui que fala, é o Jonathan, que eu estou aqui para jogar Among Us, que é assim o jogo. Tem, temos, a gente tem nove tripulantes numa nave, aí um, aí tipo, um D, aí tipo tem um que é o impostor, que tenta sabotar a nave e eliminar todo mundo na nave. Então bora começar. Tá começando a encher. Mas tá começando aqui o jogo. Vamos ver quem vai ser o impostor. Droga, não sou eu. Ah não, nesse jogo aqui tem três impostores. Tem que fazer as tarefas. Vamos lá. Também tem que fazer a votação para ver quem é o impostor. A gente tem que fazer a noite. O que é isso que eu faço aqui? Eu não tirei essa testa, por isso que eu não faço. O Shadow aqui, ele fez lixo, então... Então, ele não é. Vamos encher aqui a gasolina. Brr, 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 brr. É, não tem um lixo não. Ai, caraca. Vamos lá. O cara sou muito genérico. Ai, botaram um corpo. Branco e azul se foram. Não tá quem é. Quem? Quem é? E aí? Legal. Todo mundo fugiu. E aí? Agora vamos esperar para encher de novo. Só um brigadeiro. Só um brigadeiro. Andando que nem um brigadeiro. Só um brigadeiro. Só um brigadeiro. Só um brigadeiro. Entre uma pessoa. Só um brigadeiro. Só um brigadeiro. Entrou uma outra pessoa. Só um brigadeiro. Só um brigadeiro. Só um brigadeiro. Só um brigadeiro. Aí, encheu. Enche. Começou. Começa. Começa. Tô não tá vendo. Começa. Tira aqui a música. Mas desculpa que vocês estiverem ouvindo alguns barulhos de fundo. Mas minha casa tá em construção. Então me perdoem se vocês ouviram. Caraca. Caraca, tá muito forte. Aí, eu sim postou. Legal. Não, não, não. E aí? E aí? o safari e a rede agora é bota uma margem do andeve aí é de top Oh, yeah. a cenourinha e poupa amada ai vamos começar ai eu não sei a custou infelizmente as caixas de ceia custou duas vezes são muito pequenas vamos pegar os fios vamos pegar os fios eu jogando jogo eu fico parado a cenourinha a cenourinha a cenourinha é uma brincadeira a cenourinha então eu vou dar aenche agora a gente tem que continuar fazendo teste então vamos continuar aqui aenche aenche o está no corpo o o o e o o quando você consegue se poder se conecta seu ombro o que é que está acontecendo não é como se está gravando o que não está fazendo o que não está fazendo o que está fazendo o que está fazendo o que está fazendo porque se está falando Claro, eeei, eu tô com o palco. Abaixo de novo. Laranja, laranja Cara, no extraterrestre quando você postou É quando... Eu não quero usar isso não Eu não quero usar isso não Eu não quero usar isso não Isso não Isso não Está seco algum Tá seco É laranja.... Laranja Laranja Eu acho que é o laranja É o laranja que o lado dele notou Esse aqui, esse aqui Não, ele passou Não, não, não Não, não Eles estão morrendo Derrota Não Isso aqui é cenourinha Ela foi cenourinha Tá Ok, daqui a pouco eu volto Entrei no outro servidor aqui Porque já estava parado Não tem ninguém Mas vamos entrar Não sou eu, cara Eu gosto de ser um impostor Esse impostor é legal Você pode entrar na população Essas coisas Caraca, como se ela está morrendo aqui Como se ela está muito morrendo Escudo Ah não, aqui não é escudo não Aqui não Aqui embaixo que é escudo Aqui não é escudo O que é escudo isso? Eu vou sair Eu vou sair Eu vou sair Droga 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 Eu tô muito triste Eu tô muito triste eu não tô morrendo encontrar meu corpo encontrar meu corpo no chão é o verde é o Pedro não é o Pedro não é o Pedro não é o Pedro não é o marrom eu não eu sou marrom e aqui quem vai ser jogado para o infinito coisa do infinito infinito a Lulu foi eliminada tchau tchau Lulu era um impostor tchau tchau agora eu continuo bravo tchau 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 dchau tchau tchau Falou!